Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem, é o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo, se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo, se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo, se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente, é que nós tenhamos o amor próprio. Que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima. Isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço. É feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra. E temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância. Não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos, do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo para ser médico precisa fazer medicina. O indivíduo para ser advogado precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo para ser jornalista precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa. Copular. Ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você. Os pais deles erraram com eles. Você errou com os seus filhos. Os seus filhos vão errar com os seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com o sentimento de culpa disso, não. Porque é assim que é. É assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos. No terceiro você erra menos. Se você passar, parar e pensar aquilo que está fazendo errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício. Valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital. Quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou. E muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado. Quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo. Se faz através da comunicação. Comunicação se tornou essencial. Tanto no sucesso pessoal, quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano. Evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim. Eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida. Porque está boa demais. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida nunca escutou essa solicitação de alguém que vinha visitar o santuário. Dizendo que a vida está boa demais. E que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer. Evoluir. Agalgou uma montanha que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Ou você quer passar no vestibular. Passou no vestibular. Quer se formar. Quer arrumar um emprego. Quer ser promovido. Quer montar sua própria empresa. E você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida. Talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo. Seja a capacidade de se comunicar. Seja a capacidade de se expressar. Seja a capacidade de entender o outro. Então se você me permite. Eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Você vai ver que eu desenvolvi. Porque você nunca viu isso na literatura. Eu criei um modelo para isso. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola. Você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem. E lhe der uma segunda pérola. De novo. Você vai colocá-la no bolso. Se eu der para você daqui 15 dias. Uma terceira e última pérola. Você vai colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você daqui 6 meses. E perguntar. Onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim. A primeira. Eu coloquei no criado mudo. A pessoa que arruma lá em casa. Não percebeu. Jogou no lixo. A segunda. Eu esqueci no bolso da calça. A calça foi para a lavanderia. E a pérola não voltou. E a terceira. Eu guardei tão bem guardado. Que eu acabei escondendo de mim mesmo. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado. Que você não sabe onde está. Isso acontece com a gente. Se ao invés de eu lhe dar as pérolas. Eu lhe desse um fio de nylon. E orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon. E fizesse um colar. E colocasse o colar no pescoço. E eu me encontrasse com você daqui 6 meses. E perguntasse. Onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder. Então aqui. Eu fiz delas um colar. Meus amigos. As pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente. Que teve boas ideias. Ou não concretizaram-se. Ou pior. Estragaram a vida da pessoa. Você não sabe que uma boa ideia. Pode estragar uma família. Uma boa ideia pode estragar uma empresa. Porque mais importante do que a ideia. É o modelo para segurar a ideia. Se você conhecer um indivíduo. Que tem um bom modelo empresarial. Se ele mora em Aparecida do Norte. Se ele mora em São Paulo. Se ele mora em Tóquio. Se ele mora em Nova York. Se ele mora em Sydney na Austrália. Ele vai se dar bem. Empresarialmente falando. Porque ele tem um modelo. A comunicação tem três níveis. O primeiro nível. Eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível. Eu chamo de cérebro-cérrebro. O terceiro nível. Eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir. E escutar. Não são sinônimos. Você ouve com ouvido. Você escuta com cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante. E pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás. E ele lhe trouxe uma água sem gás. Ou você fez uma solicitação. E ele lhe trouxe outra. Aquele garçom. Naquele momento que ele recebeu o seu pedido. Ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola. Isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade. Você vai encontrar indivíduos que eram CDFs. Que eram estudantes brilhantes. E hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres. E hoje são excelentes empresários que estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo. Eles sabem dialogar com a sociedade. Eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Modelo do nível 1. Boca ouvido. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas. Passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Porque se você não gosta da pessoa. Fica difícil chegar no coração. O caminho para você. Você tem que entender a pessoa. Entender a problemática dela. Entender de onde ela está vindo. Por que ela atua daquele jeito. Aí, finalmente, você aceita a pessoa. E chega no coração. Quando você está operando no diálogo nível 1. Não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe. Que ele vem falando isso há 5 anos. E não funcionou nada. Pelo contrário. O filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta. Que aquilo não é diálogo. Que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim. A palavra convence. O exemplo arrasta. A palavra convence. O exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo. Isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo. Dando exemplos. Aí a água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja. Ele vai observando aquilo todo dia. Chega uma hora. Ele e ela incorpora na estrutura psicológica. Um pai de 45. Uma mãe de 45. Que conversa com um filho de 15. Ela tem que entender que o filho de 15. Nunca teve 45. E uma mãe de 45. Já teve 15 anos. Então é função do pai. Da mãe. Descer ao nível do adolescente. Para poder haver uma comunicação. No diálogo. Na comunicação. Nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. Que não é da Bíblia. Quando eu falar. Você vai falar. Isso está na Bíblia. Não está não. A frase é assim. Faça aos outros. Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo. Eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém. Num processo de diálogo. Eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali. E não o que eu quero passar. Está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você. Mas eu não me preocupo. Como que você vai receber esse ponto de vista. Aí você sabe o que acontece. A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo. Passa a ser monólogo. Porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer. Primeiro, eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando. Se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo. Nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas. Ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história. Você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história. Eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade. Porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguistou. E o dono do navio disse. Para, para, para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro. Não conseguiu consertar o motor. Ele disse. Para, para, para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou dois dias. Não conseguiu consertar o navio. Ele disse. Para, para, para. Traga aqui de onde estiver. De helicóptero. Quem montou essa máquina desse navio? E eles procuraram. Encontraram. E trouxeram ele e um alistante. E eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas. Escutaram o barulho da tubulação. Tocaram nos tubos. E tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele. Você tem um martelo? Tem. Me empresta. Ele foi lá e. Pim. Ligue. Eles ligaram. Tudo funcionou às mil maravilhas. Os três indivíduos que trabalharam. O primeiro que trabalhou um dia. O segundo que trabalhou dois dias. E esse que deu a martelada na válvula. Mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia. Mandou uma conta de cem dólares. Quem trabalhou dois dias. Mandou uma conta de quatrocentos dólares. Duzentos dólares por dia. Porque ele havia trabalhado dois dias. E ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada. Mandou uma conta de dez mil dólares. O dono do navio falou. Eu vou pagar. Porque ele consertou o meu navio. Mas eu só pago com uma condição. Que ele mostre como é que ele chegou à conclusão. De me cobrar dez mil dólares. E ele mandou um bilhete para o dono do navio. Para dar a martelada. Um dólar. Para saber onde bater com o martelo. Nove mil novecentos e noventa e nove. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando. E eu conto essa história para você. E você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim. Doutor Lair, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro. Você vai pensar assim. Esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história. Através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar. Ela conversa metaforicamente. Terceira coisa importante no diálogo. É uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico. E o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta. E aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando. A outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não. Tem vendido muito mal. Então, você não é um bom vendedor. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada. Talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante. Talvez você não esteja fazendo uso dos recursos, da metáfora, das histórias, do diálogo desse jeito. Quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente, o filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Você pode marcar no seu relógio. Você encontra um estranho na festa. Nos próximos cinco minutos, ele vai perguntar para você assim. O que você faz na vida? A que você se dedica? Eu posso ter dois pedreiros. Um trabalhando ao lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto. O que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro que está ao lado dele e pergunto. O que você faz na vida? Se eu sou pedreiro. Eu estou construindo o Maracanã. O maior estádio de futebol do mundo. Que vai ficar aqui para a posteridade. Quero que você saiba que os dois fazem a mesma coisa. Só que esse segundo pedreiro. Ele não vai ser pedreiro muito tempo não. Logo, logo ele vai ser construtor. Porque ele não está colocando um tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Quando alguém lhe pergunta. O que você faz na vida? Você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Então, se você quer melhorar o seu poder de diálogo. Você tem que definir a sua contribuição no universo. De uma forma que agregue valor. Segundo. Você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não. Estar adequadamente vestido para a ocasião. Você não quer ir num médico que está de camiseta. Você quer ir num médico que esteja de branco. De preferência com estetoscópio no pescoço. O branco tem um arquétipo de cura. Terceiro. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada. Ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira. Não tem jeito de você voltar atrás. Uma palavra falada. Uma flecha lançada. Uma oportunidade perdida. Não tem jeito de voltar atrás. Então muitas vezes você tem que morder a língua. E finalmente ser julgado. Não só pelo que você diz. Mas como você diz o que você diz. Eu poderia trazer alguém aqui. Que falasse exatamente o que eu estou falando. A apresentação poderia ser muito melhor. Ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que conta. É como eu estou falando o que eu estou falando. E nessa parte do diálogo. De como dizemos o que dizemos. Vem um modelo que eu estou discutindo com você. Que tem um nível 1. Que não acontece nada. Que você está perdendo tempo. Que é o boca ouvido. É o que você pede o garçom uma água com gás. Ele traz uma água sem gás. Porque entrou num ouvido e saiu no outro. E muitas pessoas trabalham nesse nível. E não vão para frente na vida. Porque comunicação é essencial. Nós começamos falando da autoestima. Estamos falando da comunicação, do diálogo. Deixa eu tocar um pouquinho nos outros. O bolo da vida tem vários ingredientes. Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo. E é jovem de qualquer idade. Juventude é uma coisa que você decide. O que eu vou fazer na vida está para frente ainda. Já fiz muita coisa. Mas o que eu vou fazer muito mais dá para estar pela frente. Quando eu mantenho esse foco no que eu vou fazer. O meu organismo não envelhece. Ele mantém a energia da juventude. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta. Não conhece? Você já pegou uma ampulheta na mão? Aquele reloginho de areia? Vamos imaginar uma ampulheta. A ampulheta tem areia que ainda não caiu. A areia que está caindo. E a areia que já caiu. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que está caindo é o presente. E a areia que já caiu é o passado. Você aprendeu e a verdade que você aprendeu. Que o passado cria o presente e o presente cria o futuro. Isso é verdade. Verdadeiro. Mas Einstein provou a não linearidade do tempo. O tempo não é linear. Então eu vou provar para você agora nessa conversa aqui. Que o futuro cria o presente também. E o presente recria o passado. Se você comprar na segunda-feira. Uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês. Eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias. 29, 28, 27, 26, 25 para a viagem. Você já escutou um ditado que diz assim? Muitas vezes a antecipação da festa é melhor do que a festa propriamente dita. Lembra aquela ceia de Natal? Que você preparou na sua casa com todo carinho. Que você levou meses preparando. E na hora da ceia os dois cunhados começaram a discutir. E estragou a noite? A antecipação daquela ceia foi muito melhor do que a ceia. O que que acontece? Se eu tenho metas para o futuro. Jovens, por favor, me escutem. Se você tem metas para o futuro. O seu presente fica mais interessante. Porque você vai viajar daqui 30 dias. Daqui 29. Daqui 28. Se você não tem perspectiva de futuro. Aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci. Que eu tratei. Que eu cuidei como médico. Todo drogado. Perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje. Não vai se preocupar com o que a cocaína. A maconha. A heroína. Vai fazer no corpo. Porque perdeu a perspectiva de futuro. Então eu espero que você entenda. Que o futuro cria. O presente. Eu vou provar para você agora. Que o presente recria o passado. Chegou uma senhora e disse. Doutor Laí. Eu estou aqui porque eu estou num processo de divórcio. E fiquei sabendo que o seu curso fortalece o emocional. Eu vim aqui fazê-lo. Deixa ele me contar a minha história. Eu sou casado há mais de 25 anos. Eu e meu marido decidimos por opção não ter filhos. Ele trabalha numa multinacional. Eu trabalho no outro. Ele sai de segunda a sexta para viajar pela multinacional. E eu saio de segunda a sexta para viajar pela minha multinacional. Sexta-feira à noite nós nos reuníamos. Iamos para um sítio que nós temos em Valinhos. Perto de São Paulo. E nós passávamos sexta-noite, sábado, domingo. Voltar a segunda de manhã. A minha tia que me criou. Eu levei-a para passar o final de semana no sítio. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no sítio. E eu nunca mais tive coragem de ir lá. O meu marido não abre mão. Ele viaja durante a semana. E sexta-feira ele vai para o sítio. Eu não vejo ele durante a semana. Eu não vejo ele no final de semana. Nós fomos distanciando, não distanciando. Estamos num processo de divórcio. Eu perguntei para ela assim. Mas por que a senhora não vai no sítio? Falei, porque a minha tia morreu lá. Falei, mas justamente por isso. A sua tia saiu lá da Europa. Para te dar esse presente. Para morrer no sítio. Para mostrar para você o quanto ela gostava de você. Isso tem uma simbologia. Dá para você captar essa simbologia. Que ela fez questão de vir morrer do seu lado. E eu fui falando. E eu fui falando. Ela foi escutando. Ela não conseguia parar de olhar no relógio. E o que ela queria? Ir para o sítio. Até o final da história. Ela voltou a ir para o sítio. Está casada com o marido até hoje. Eu não consigo mudar o fato da tia dela ter morrido no sítio. Eu mudei no diálogo. A interpretação da morte da tia dela no sítio. Eu não consigo mudar o passado de ninguém. Mas eu quero que você saiba. Que tudo que aconteceu com você. Aconteceu por uma necessidade. Talvez espiritual. Talvez tenha trazido você até aqui. Eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Aí ele vai ficar muito sem dormir hoje à noite por causa disso. O fato de você não perdoar o seu pai. É mais ou menos assim. Eu vou tomar o veneno para matar aquele cara. Mas eu tomo o veneno. Isso não é tão ridículo, não é? O cara vai tomar o veneno para querer envenenar o outro. Quando eu tenho ressentimento do meu pai. Quando eu tenho ressentimento da minha mãe. Primeiro eu vou ter ressentimento de todos os homens e todas as mulheres no mundo. Porque isso vai repercutir. Cada vez que eu encontrar um homem vai lembrar do meu pai e eu vou ter problema. Cada vez que eu encontro uma mulher eu vou lembrar da minha mãe e vai ter problema. Então se você perdoar o seu pai. E perdoar a sua mãe. Incondicionalmente. Só pelo fato de ele ser seu pai e pelo fato de ela ser sua mãe. Não é a pessoa em si, não. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo pai. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo mãe. Não é que agora você perdoa a sua mãe e você tem que trazê-la para morar com você, não. Você que tem que terminar e dizer, ó. O que você fez foi feito. Você fez o... Eu lhe garanto Que os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Não fez melhor porque não sabia. Eles não sabiam o que eles não sabiam. No momento que você perdoa. Eles... Isso é mágico no seu corpo. Porque isso muda tudo. Isso muda a sua energia. Muda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você tem ressentimento do passado. Você cancela o seu futuro. Você não tem perspectiva de futuro. O ressentimento do passado não deixa você ter perspectiva de futuro. Não interessa o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Você não vai passar a sua vida no passado. O seu passado é uma necessidade. Que aconteceu para você chegar aqui. Ele é conhecido. Você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade. E ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser. E eu sugiro que você se concentre lá no futuro. Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. No momento que você fizer isso, seu coração vai se abrir. E essa renovação de esperança que o Padre Darcy me ensinou vai encher o seu coração. E a sua viagem aqui vai ficar inesquecível. Que vai ficar um antes e vai ficar um depois. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. Que o sol brilhe suave e morno no seu rosto. Que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos.